O bonde tá formado MVV, Camila, CDD Junto e misturado É lado a lado O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, tamo junto novamente Os preto da favela que virou linha de frente Acreditando, carregando no peito Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto Pra quem não acreditou, veja bem que se enganou O bonde passou, levantou poeira, atropelou Quem não foi, ficou, deixa que agora a favela invade Cada vez mais junto é nós, fortalecendo a cidade Demorou, é nóis, cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Quem é pisoteado, a vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis Vamos, que a caminhada é longa, o bonde não para Tem que tá ligeira, que só aluga pra quem encara Na vida vivida, sofrida, já tem boa partida Vem comigo, que a passagem é só de ida O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara É pra neguinho chapar E não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar, pra poder constar Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a vera A credibilidade supera o otário que vira fera Falando mal daquilo que tá dando certo Não faz porra nenhuma, mas na foto o que a tá perto O bonde faz, muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja aqui como se faz Dando sequência na luta dos nossos ancestrais Que deixaram a guerra para nós como herança A guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa No bonde só quem é, na fé, já é, homem, mulher, falou Quem não se confirmou, mete o pé O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para, o bonde não para